Bom dia pessoal, dando bom dia né, porque agora são 10 para as 5 da manhã, mostrando para vocês esse belo amanhecer no bairro de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco. Pessoal, deixa o like, faz um comentário, se inscreve no canal, dá essa moral aí para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.